Bom dia, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Desta vez estou, eu não estou rouca, eu acho que estou a ficar afónica, são coisas diferentes. E agora a dar o pequeno almoço à Carolina, aliás vou já fazer, e lembrei-me que vocês tinham pedido a rotina da manhã, então temos rotina da manhã. Hoje, lembrei-me a tempo, como veem o quarto ainda está todo desarrumado, nós já acordámos para ir a meia hora, só neste momento de nove da manhã. Devemos ter acordado às oito e meia, quer dizer, ela, e ela acordou-me, não é, pronto. O Carlos já saiu para os meninos, pronto, ele despacha-os e vão-se embora, por isso é que eu disse que eles não iam fazer parte desta rotina. Mas pronto, são nove da manhã, aquilo que eu faço é, ah, bem parecia que tinha ido ao quarto fazer alguma coisa de prepósito. Então, com o leite da Carol, que ela às vezes bebe todo durante a noite, outras vezes não bebe todo durante a noite, mas pronto, hoje não bebe todo, para vocês estão a ver. Com este restinho vou então fazer o nestum dela. O nestum dela porquê? Porque a menina é toda esquisita para beber leite durante o dia. Então, nós começámos a reparar nisso e pensámos que vamos experimentar, em vez de lhe dar leite de manhã, porque ela bebe o leite de manhã, malta, vocês não têm noção. Imaginem, eu soube se fico-lhe a tentar dar o leite de manhã e ela fica a beber o tipo até às oito da manhã. Porque bebe trinta, depois não quer mais, depois bebe mais trinta, depois não quer mais. E passamos o dia amanhã nisto. Então, isso depois acaba por estragar o resto da rotina do resto do dia. E não é positivo, porque depois à hora da almoça ela não tem fome, porque bebeu leite há uma hora atrás, estão a ver? Então, com estes 90 ml de leite vou fazer nisto. E aí Pronto. Entretanto, já fiz aqui o nestuzinho dela. Fica assim com este aspecto, como vocês podem ver. E vou dar, são 9 e 16. Aproveito também para dizer que, antes disto tudo acontecer, também já troquei a frala a Carol. E abri as janelas da casa toda, exceto da sala. Pronto. Exceto da sala. É isso. Falta-me abrir também a janela do quarto, porque eu ainda tenho que ir lá fazer umas coisas. Então, já abro. Aliás, acho que vou abrir agora e vou levar a roupa para eu tomar banho para a casa de banho, porque eu costumo tomar banho de manhã. Vou aproveitar que o nestuzinho ainda está um pouco quente para eu lhe dar. E vou já tratar disso. Ela já está a... Vou já aqui abrir a janela do quarto. A minha roupa também já está preparada. Eu gosto sempre de preparar a roupa no dia anterior. Agora, vamos abrir os stores. E pronto. Só não sei se tenho aqui cuecas. Não, não tenho cuecas. Tenho que... Tenho que procurar umas cuecas. E aí, eu vou abrir um barbete. 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 Bem, como vocês viram, já dei honesto um à Carol, interessante deixar ela ver um bocadinho de brinquedos, de brinquedos, de bonecos, ela vê Baby TV, pronto, ela adora, adora, ela adora ver bonecos e nota-se logo há uns que ela gosta mais de ver do que outros porque começa logo a dar os pezinhos e a rir-se e a fazer guinchinhos, mas pronto, vou aqui ligar a luz, só neste momento, 9h34, também já liguei o meu computador porque tenho que editar um vlog, um vlog não, tenho que editar o vídeo dos chaldos que gravei a semana passada, mas não consegui ter tempo de editar, por isso vou editá-lo agora, agora não, vou editá-lo hoje, vou esposar, vou editá-lo hoje para sair às 11h, hoje, para vocês conseguirem ver, entretanto, ontem fiz bolo, está aqui, e vai sair agora esse o meu pequeno almoço, já tenho aqui chá, vou beber chá de erva príncipe, vou só aquecer, esperem um pouco, pronto, vou aqui cortar o bolo e é assim, uma dica para quando temos bolos em casa, ou que já estão a ficar duros, ou que vocês não gostam assim tanto, que é o caso deste, eu fiz este bolo, eu acho que pela primeira vez, se não eu já tinha feito na Bimbi há algum tempo e não gostei, não achei que o bolo valesse a pena ser feito novamente, por isso é que eu nunca o devo ter feito mais, por isso é que eu tenho a sensação que nunca fiz a receita, porque eu devo ter feito a receita, não apreciei e nunca mais fiz, estão a ver? então pronto, fiz o bolo da receita, fiz a receita da Bimbi do bolo de iogurte, mas malta, não compensa, o bolo fica assim com a massa muito... não é de ser baixo, fica com a massa muito, sabem, não fica aquela massa solta e não sei explicar, pronto, e a dica que eu tenho é cortar em fatias normais, da grossura que vocês gostam e porem na torradeira malta, com um bocadinho de manteiga, olha, fica muito bom, a sério, gosto muito, faço muito isso também ao bolo rei, porque a minha avó é que faz isso, fazia isso, pronto, com o bolo rei, quando o bolo rei começa a ficar duro, ainda está bom, mas já está a ficar duro, né, já não fica tão bom para comermos, ela metia na torradeira, na torradeira, na torradeira, sim, na torradeira, a torradeira é assim, a torradeira é assim, pronto, ela metia um bocadinho para torrar, pronto, e fica crocante por fora, fica bom, podem comer só assim, ou podem comer com manteiga, eu prefiro por manteiga, para haver aquele contraste de doce com os salgados, sabem, fica muito bom. Acho que esqueci de dizer à bocado que já pus o quentinho na casa de banho ali a dar, para aquilo ficar mais quentinho, já levei a roupa para lá, também aproveitei, como vocês viram, para pôr a contenção com uma pasturazinha daquelas, porque já não fiz isso o fim de semana, normalmente faço os fins de semana, então, fiz isso ao mar, só 9h43, fiquei 3, eu queria ver se começava a tomar lenho antes das 10, para me vestir e secar o cabelo só, tipo, nem me vou arranjar muito, para depois ir editar, para o vídeo sair às 11, certamente, hum, só se eu trocar, eu invisto de ir tomar banho agora, aquilo que eu posso fazer é ir editar, depois de editar, vou tomar banho, hum, acho que é melhor fazer assim, e mesmo assim, não sei se sai às 11. Mas é isto que eu vou fazer, vou cortar a missão do meu banho, malta, do meu banho agora, estamos bem a seguir, né, mas pronto, eu gosto de tomar banho logo de manhã. E aí 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 Ah, malta, vejam só o ramo de flores que o Carlos me deu. Eu gosto muito assim destas, destas, esperem lá, tenho só que tirar aqui a Karina Pinheiro, que ela estava a falar muito alto. Hum, destes ramos assim, com flores do campo, sabem, acho que são lindos de morrer. Nós fizemos 6 anos de namoro. Um, dois, três. Carol Então, Miss Baby Carol, agora vai um bocadinho aqui para baixo, para o parque, brincar. Oi, senta, senta. Está vidrada nos bonecos. Está vidrada nos bonecos, nem liguem-lhe uma a câmara. Dona Gracieta ainda anda a espirar. Eu ia agora editar, mas fui fechar as janelas e lembrei-me que ainda não tinha feito as camas. Olhem ela aqui. Então, ainda tenho que fazer as camas. O vídeo não vai sair às 11, não é? Tipo, já nem sei que horas são. Mas pronto, vamos lá então por aqui a Baby Carol. Aqui, vamos lá ver se dá. Dá. E pronto. Fica aqui assim. Estão a ver? Cá anda a Dona Gracieta. E agora, queria-vos dizer, esta dica da cadeirinha do IKEA é ótima para os bebés começarem a sentar. Porque, pronto, ela ainda não sabe sentar. Por isso é que está na cadeira. Esta cadeira é do IKEA. É aquela cadeira do IKEA, só que ainda não tem as pernas. Pronto, está aqui com uma almofada ao lado, que é para não tombar. E assim, com a tábuazinha, tem os brinquedos todos à sua disposição. E está a treinar ali as costinhas dela para se manter sentada. Pronto. E é assim que fica. Fica aqui entretidinha durante algum tempo. Bastante até. E agora eu vou fazer as camas, Carol. Ficas aqui um bocadinho, tá bem? Meu Deusâlido, ia ia unsuccessar vão ter muito tempo. É assim que uma relação do IQ que escutou. Amém. A Cabeça, parou passe aqui três pcka. O que é bem? Muppei o perturbadores. Bem, malta, eu não vos disse que o vídeo não ia sair às ontem. São 10h26, malta, vou agora preparar-me para começar a editar. Meu Deus, este, isto, não sai, é demais. Oh my God, é aqui. Ah, ainda por cima é um vídeo que vai demorar, ué, agora é que eu me estou a enterar, isto nunca vai sair às 11h, nunca, nunca. Porque eu vou ter que procurar os links das peças de cada coisa, para colocar nos detalhes do vídeo para vocês, se quiserem, irem ver. Ai, meu Deus, como é que é possível? Bem, vou editar. Bem, então, estamos aqui. Ai, vou ter que vos subir, não, alta, esqueçam o vídeo. Vou ter que abortar a missão, são 10h38, cheguei à conclusão que não vou conseguir editar o vídeo da parte da manhã, porque essa bebê já está a refilar, tenho que ir fazer o ó, vou pô-la a dormir e não há nada melhor do que uma bebê a dormir e uma mãe a tomar banho. Por isso, vou aproveitar, enquanto ela dorme, para eu tomar banho, não é? Porque já que o vídeo não vai sair mesmo às 11h, vou então aproveitar o tempo para me conseguir arranjar, porque não, até daqui nada é hora de almoço e a pessoa está de pijama, tipo, esse teste, isto. Gorducha, vamos só ver a fralda, para nos certificarmos que ela não tem nada. E é isso, que ela não tem nada de cocó, não é? Se tiver xixi, não faz mal. Já estamos aqui na escuridão, tenho que ligar a luz. Então, vamos lá, vou-vos pousar aí. Tchau, tchau. A maior parte das vezes é só pô-la em cama, avenar-me, porque é uma coisinha muito soft. Tipo, às vezes nem chega a um minuto, sabem? E ela, pô, já tá, morreu para ver. Entretanto, já tenho aqui a minha placa, para aplicar a minha contenção. Já tenho que tirar a água fora. E é isso que vou fazer, vou tirar a água fora, já tenho ali a roupa e vou aproveitar para tomar um dos rápidos. Porque, entretanto... Vou-vos dizer as horas. Porque, entretanto, já são... 10h50. Pronto, como vocês viram, não é? Há bocado acho que eram 10h36. São agora 10h50. Foi só trocar a fralda. Por na cama, para dar um bocadinho de nada e já está. Bem, agora vou trocar aqui os bonecos para a minha lareira, porque ninguém merece estar a ver bonecos sem bebês em casa. Pronto, tenho razão de estar dormindo, vocês entenderam. Ai! Complicada. Ai! Então! Bem, não interessa. Vou fazer isso que disse. Não estou a conseguir agora sair. Pronto. Vou tomar um ducho. Ah, eu por norma espero 5 minutos, mais ou menos, para ter a certeza que ela ficou mesmo ferrada. porque imagina, às vezes penso que ela está mesmo a dormir e eu saio e ela fica ali a lutar um bocadinho contra o sono e acaba por exercer sozinha. Outras vezes não, acaba mesmo por acordar. Então eu vou só esperar mais 5 minutinhos para ter a certeza que ela está mesmo a dormir e não acorda durante o meu ducho. Se bem que eu sou rápida a tomar ducho. Não demoro assim eternidades. Mas pronto, olhem, posso vos dizer que aqui no vídeo sempre deu para fazer a capa do vídeo que não ficou como eu queria porque eu acabei de fazer a capa meti a capa no vídeo comecei a editar a primeira parte os primeiros dois minutos. Comecei a editar os primeiros dois minutos e depois olhei para a capa e pensei de saldos de 2023 eu com um saco da strada e vários na mão as pessoas vão pensar que os saldos são só da strada e vários mas na verdade os saldos são de Zaraão de strada e vários do Elcort inglês mais de Dezenis e acho que já está por isso não sei até que ponto é que vou deixar aquela capa assim se calhar fica assim e escrevo no título o nome já vejo não me vou preocupar com isso são 10h53 eu preciso mesmo agora ir tomar banho para ficar despachada porque entretanto ela depois vai acordar e são horas de almoço e eu tenho que lhe dar a sopa e entretanto acaba aqui o vlog com vocês não é? porque parte da manhã rotina da manhã vou só fazer mesmo até à sopa e é isso malta vou tomar banho Acabei agora de tomar banho só neste momento 10h11 e vou aqui secar no cabelinho e ver se faço umas ondinhas também no cabelo vou me sentir mais gira e é isso malta pronto como viram o meu banho durou o quê? tipo 10 minutos tanto pronto acho que a última vez que eu disse que as horas eram 10h56 despire e não despire a água a aquecer e não a aquecer pronto é um banhinho um tchinho 10 minutos e não aquecer e não aquecer Música Fiz uma coisa que não fazia há meses, que é colocar laca, porque como fiz a franja desta vez mais curtinha, sinto a necessidade de colocar laca para ver se a pele não sair tanto para a cara, para os olhos sabem, mesmo assim já está a cair, se calhar vou até pôr um bocadinho mais. Mas pronto, fiz isso de laca e não costumo fazer, costumo apenas fazer as ondas, como a maior parte de vocês sabe, mas como há muita gente nova aqui no Youtube agora e não sabe, eu passo a explicar. Eu normalmente faço as ondas, assim, estão a ver, parece sei lá o que, eu sei, estou muito estranha, mas confiem no processo, eu não as desfaço. Porque a maior parte das meninas que vocês vêm a fazer as ondas no cabelo, fazem as ondas e depois desfazem com os dedos ou passam com o pente, eu não desfaço, porque assim elas duram mais tempo. Elas vão caindo e vão se desfazendo ao longo do dia. Se vocês virem daqui a uma hora, reparem como é que vai estar o meu cabelo, vai estar muito mais comprido, ou seja, porque as ondas vão baixar e não vão estar tão encaracoladas, sabem. Bem, eu vou agora colocar aqui um creme de cara, porque sinto que a minha cara, no inverno, principalmente neste inverno, que está muito frio, fica seca. Então, é isso que eu faço quando acabo de tomar banho, é colocar creme na cara, fico muito seca, aqui nesta zona e aqui na testa. E não costuma ser normal nos outros anos, por isso eu vou assumir que é deste frio terrível que está. Falta-me o meu anel, o meu que estes me esmalta e agora vou colocar aqui um creme de melzinha, porque a pessoa merece, não é verdade? A pessoa merece. Pronto. De um batom, um batom, vou utilizar este aqui, o Pillow Talk, que é de quem? É de uma rapariga muito conhecida, estrangeira, que agora não me lembro o nome, da Charlotte, não sei das quantas. Imaginem, este batom saiu-me, foi o ano passado, foi há dois anos, no calendário do advento, da Sephora, e eu amei, juro, eu amei, nem sabia de quem é que era o batom, toda a gente falava muito num batom, na altura, e eu, ok, é o nude perfeito, não sei que é o nude perfeito, mas confesso que não liguei, porque tinha-me calhado este no calendário do advento, e eu gosto muito de nudes, e achei que ele era o nude perfeito, então já tinha o nude perfeito. Vocês acreditam que, tipo, só este mês, ai há duas semanas, é que eu percebi que o tal nude perfeito que toda a gente falava, era precisamente o nude perfeito que eu achava que era o nude perfeito, afinal era o mesmo, estão a entender? Por isso, ele é mesmo o nude perfeito. O super batom super famoso da Charlotte, não sei das quantas, pronto, que eu não sei, por acaso eu sigo-a no Instagram, aliás, eu já a seguia, antes dela ficar assim, tão famosa em Portugal, porque ela já era muito famosa lá fora, e eu seguia no YouTube, e pronto, e é isso, e agora estou aqui a pôr a máscara de postanas, e existe sempre aquela base, mas pronto, também não vou estar aqui com coisinhas, porque nem sequer vou sair de casa hoje, estou mesmo só a arranjar, para me sentir mais bela a malta, é assim, olhem, agora vou pôr aqui o batom com vocês, este vídeo deve estar gigante, mas pronto, vocês também dizem que, quando é que fazes vídeos maiores? Aquela é, tipo, praticamente a cor dos meus lábios, mas com um bocadinho mais de cor, porque se vocês repararem, eu sempre à toa sou muito pala, pala, pala de lábios, e ele, eu mesmo, peraí lá, que agora não posso falar, não dá bem para ver daí, porque também agora está a vir o sol, e eu fico toda muito mais branca do que aquilo que já sou, mas pronto, é este aqui, o Pillow, Pillow, Pillow Talk, nem sei se conseguem ver, mas pronto, é isso. Esta máscara de postanas é de uma loja que me enviaram uns bimbinhos, é da Bling Bling Store, eu já falei várias vezes dela aqui no YouTube, por isso, se quiserem, passem por lá, tem coisas muito giras. Olha, só deste tempinho, já noto que o meu cabelo já está com as ondas mais largas, ok? Eu noto, não sei quanto a vocês, mas eu já estou a notar. Pronto, malta, e é isto, na verdade, não sei que horas são, sei que tive 10 minutos a secar e a fazer as ondas no cabelo. Ia fazer as ondas no cabelo, mas, olhem, aqui dá bem para ver a cor dos lábios. Fica muito bonito, muito, muito bonito, mas digo-vos agora que horas são, são 11h43, eu tinha acabado de tomar banho às 11h10, são 11h43, e estive quase meia hora, estive meia hora a vestir-me e a secar o cabelo e a fazer as ondas, pronto, descontra-nos, calmas, porque é isto no Baby TV? Eu ia gerar que tinha posto isto na gloreira. Ai, meu Deus, corro a ver os animais. Ai, tenho que ir preparar a sopa da Carolina, vou já pôr de parte, depois é só aparecer, malta. Pronto, lareira, mas eu fiz isto há bocado, até deu o anúncio e tudo antes de aparecer a lareira, eu não estou a perceber. Pronto, malta, é isto, a minha vida. Olha, não pôs relógio, eu esqueci-me. É a minha vida, não, é a minha rotina de manhã, é esta. A Carol almoça agora, meio-dia, meio-dia e meia, pronto, mais ou menos isso. É isso, malta, foi esta a minha rotina de manhã. Ainda pôs uma máquina de lavar a fazer roupa, mas esqueci-me de gravar, pronto, temos lareira. E é isso, agora estava a olhar para os cortinares, porque queria ver se ganhava coragem para, porque eu pus os cortinares todos direitos, sabem, lá em cima, e eu quero pôr eles a fazer as ondas, ai, estou a ver se ganho coragem, cada vez tenho olhado mais para os cortinados e me lembrado disso. Não sei. Ai, não posso fazer, porque também não tenho escadote, porque eu quando pus os cortinados, pedi o escadote emprestado à minha avó, por isso, e nem eu chegava lá acima, a minha prima que teve que me ajudar, e depois acabou por ser o Carlos a fazer, por isso. Estava agora a pensar nos cortinados e não vale a pena estar a pensar muito. E estou super afónica, eu vou gritar com vocês. Bem, maldinha, olhem, espero mesmo que vocês tenham gostado, que vos tenha satisfeito, satisfeito. Matado, a curiosidade de como é a minha rotina de manhã, eu com a Carolina confesso que eu não consigo ter uma rotina, e isto faz-me muita confusão, porque eu sou uma pessoa de rotinas, eu preciso ter uma rotina da minha vida, para me sentir estável, organizada, focada, para conseguir fazer tudo aquilo que eu quero no dia. Preciso ter uma rotina, e a Carolina é um bebê, nunca imaginei dizer isto, mas afinal existem bebés que não dá para ter rotina. Porque eu sempre disse, ai e tal, e se são os pais que não conseguem estabelecer a sua própria rotina, por isso não conseguem incluir a rotina no bebê. Mas não, a Carolina não me consegue, eu não consigo ter rotina com a Carolina, porque nem eu própria aceito se for a porquê, malta. Porque ela, de noite, ela não é muito boa a dormir de noite. Ok, é tudo por causa da noite, já descobri. Ela, como não é muito boa a dormir de noite, acorda algumas vezes durante a noite. Depois, aquele bocadinho de manhã, se vocês repararam, o Carlos é que os veste, e dá-te comer, e vai levar a luz à escola. Eu nem sequer o ajudo de manhã, porque as noites são tão escutantes para mim, que eu aproveito esse bocadinho de manhã para conseguir dormir mais um bocadinho, porque normalmente ela, a essa hora está sempre a dormir. Como vocês viram, e estende ali, tipo, até às oito e meia, estão a ver? Às vezes, estende até às nove. E eles saem de casa às dez para às oito. Estão a entender? Pronto. E como elas tendem o horário ali de manhã, de dormir, ela não tem um horário fixo de acordar. Eu depois não consigo ter um horário fixo de rotina, durante o dia, sabem? De horários, em termos de horários. Então, isso depois destabiliza-me aqui os planos todos. Nunca consigo fazer as coisas que eu quero à hora que eu quero ou ao tempo que eu quero, porque aproveito para dormir de manhã. Pronto. Se calhar a culpa não é da Carolina, a culpa é minha. Não, a culpa é dela, porque não me deixo dormir durante a noite e depois de manhã estou muito cansada e não consigo levantar da cama. Por isso, a culpa é da Carolina. Vai, malta, vou me despedir de vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Tchau.